Vamos falar de amor? Vamos. O amor está no ar durante as 12 edições da Fazenda. Muitos casais se formaram durante o jogo, né? Só que poucos conseguiram resistir ao confinamento da vida real. É o mais difícil, né? Esse ano, três namoros já estão aí enrolando entre os peões. Alguns acreditam que essas uniões são para fortalecer o participante no jogo. É possível, é uma estratégia. Estratégia. Bom, mas e os que seguem firmes no jogo e depois na vida real? Vão felizes e até aumentam as famílias. A temporada não chegou nem na metade e o Cupido já flechou seis participantes de A Fazenda. Piel e Thaís, Jaqueline e Mariano, Raíssa e Lucas Selfie. O convívio intenso e com tantas tarefas, jogos, desafios, pressão, estresse, acaba fazendo mesmo com que algumas pessoas se juntem, né? Até para se fortalecerem. Dos três casais formados durante o reality show, Mariano e Jaque dão mais sinais de romantismo. Piel e Thaís estão indo pelo mesmo caminho. O mesmo não acontece com Lucas e Raíssa. Eles fazem juras de amor, mas se desentendem logo depois. Só vai saber realmente se é amor quando sair do reality. Muitas paixões já sobreviveram ao confinamento. Foi assim com Beto Malfacini e Ariane Steinkoff. Eles se conheceram durante A Fazenda 6 em 2013 e já estão esperando o segundo filho. Lee Martins e JP Mantovani começaram a namorar dois anos depois. Casaram e se tornaram pais da Antônia de três anos. Em 2017, foi a vez de Flávia Viana e Marcelo Zangrande se juntarem no reality show. Este ano, eles comemoraram a chegada do primeiro herdeiro, o Gabriel, nascido um mês e meio atrás. Na última edição, ano passado, foi a vez dos atores Sabrina Paiva e Rodrigo Pavanello. Entrei na Fazenda, hoje eu tenho a certeza, a indicação, só para conhecer a Sabrina. A gente recebeu muita mensagem do tipo, não vai durar um mês, logo vocês vão terminar. Mas eles não se desgrudaram mais desde que saíram da Fazenda em dezembro do ano passado. O Rodrigo, do nada, foi para a minha casa, falou, faz uma malinha que a gente vai passar o Reveillon de Rio. No dia 5, mais ou menos, eu olhei para o Rui e falei, amor, eu preciso ir embora. Isso ele já tinha me pedido em casamento e daí ele falou, não, mas você não vai embora. Longe da fama e dos holofotes, a vida real também reúne casais de forma parecida. O relacionamento da Catherine e do Manuel não começou no reality show. Mas o primeiro encontro e o primeiro beijo foram numa espécie de confinamento. Um fim de semana numa chácara, onde ela comemorou o aniversário. Dois anos depois, eles estão casados e são sócios de uma loja de roupas infantis. Foi tudo muito rápido. Um ano depois de começarem a namorar, eles viraram sócios e desde março estão morando juntos. Hoje eles vivem o confinamento da vida real. Das 24 horas do dia, só não estão juntos durante 4 horas. Com uma vantagem em relação ao reality show. Aqui a gente, se a gente tem alguma trita, alguma confusão, eu vou ali na rua, vou conversar com alguém. Lá não, né? Eles não têm esse espaço. Tudo indica que essa aliança que une amor e negócios será duradoura. E o casamento quando vai sair? Ela já planejou 3 datas já. Não, mas 2022 sai. Vai ter bolo, então? Vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter festa.